Quem quer um cheiro no pescoço hoje aqui? Eu te vi na faculdade E tive ansiedade de te conhecer Perguntei seu nome pras amigas Disseram que era tímida, gostei de saber Escondido em seu caminhado E aquele rebolado que me deixa louco Se soubesse quanto que eu te quero Deixava eu te dar um cheiro no pescoço Pareço ser pra frente, mas sou adolescente Não consigo conter, isso queima diferente Você vem me provoca E às vezes não sabe Não podemos dizer que é tudo culpa da idade Pareço ser pra frente, mas sou adolescente Não consigo conter, isso queima diferente Você vem me provoca E às vezes não sabe Não podemos dizer que é tudo culpa da idade Eu te vi na faculdade E tive ansiedade em te conhecer Perguntei seu nome pras amigas Disseram que era tímida, gostei de saber Escondido em seu caminhado Aquele rebolado que me deixa louco Se soubesse quanto que eu te quero Deixava eu te dar um cheiro no pescoço Não te pedi, por um beijo na boca Apenas com um cheiro no pescoço Fica louca Não te pedi, por um beijo na boca Apenas com um cheiro no pescoço Fica louca Não te pedi, por um beijo na boca Apenas com um cheiro no pescoço Fica louca Não te pedi, por um beijo na boca Apenas com um cheiro no pescoço Fica louca Apenas com um cheiro no pescoço